Olá, bem-vindo ao especial Tá Explicado deste fim de semana, que começa com mais um daqueles assuntos polêmicos. Mandato vitalício dos ministros do STF. Criticado por muitos, o direito garantido pela Constituição é alvo de iniciativas no Congresso que tentam mudar a regra. Eu vou te explicar sobre isso e ainda sobre um fenômeno que tem se tornado mais comum nos últimos anos. Os pedidos de impeachment contra ministros. Você sabe o que é genocídio? Esse termo surgiu na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, e anda bastante presente nas redes sociais principalmente e também nos ambientes políticos do país. Você vai entender o que isso significa e o que faz de alguém um genocida. E mais, já imaginou como seria morar em outro planeta? Para muitos isso não passa de ficção científica. Já para outros, como o bilionário Elon Musk, a colonização de Marte tem até data para acontecer. Mas será que realmente é possível? Conversei com um astrônomo sobre o assunto e você acompanha já já. Vamos nessa? O Supremo Tribunal Federal é um órgão formado por 11 ministros que tem como função primordial garantir que a Constituição seja cumprida. É a mais alta instância do poder judiciário brasileiro e, por isso, as decisões proferidas pela cúpula são definitivas. Para se tornar membro da Corte, é preciso ter entre 35 e 65 anos, apresentar notável saber jurídico, ser indicado pelo presidente da República e passar pela aprovação do Senado. No Brasil, os ministros têm cargo vitalício e só se aposentam aos 75 anos. Decano do STF, o ministro Marco Aurélio Mello tomou posse em 1990 e, aos 74 anos, anunciou que vai se aposentar em julho. Em 2023, será a vez dos ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. O mais jovem e mais novo membro do colegiado é o ministro Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado e que completará 75 anos em 2047. Os demais deverão se aposentar entre 2028 e 2043. Apesar da vitaliciedade, os magistrados podem deixar o cargo antes do previsto, de forma voluntária, ou até mesmo serem afastados por meio de processo de impeachment. Neste caso, cabe ao Senado conduzir e julgar o processo. Só no ano passado foram protocoladas 17 petições contra ministros do STF. A maioria tinha como alvo o Alexandre de Moraes. Todas elas foram arquivadas pelo senador Davi Alcolumbre, pouco antes de deixar a presidência da Casa. Este ano, até março, dez pedidos de impeachment começaram a tramitar. E Moraes, mais uma vez, é o principal alvo. Até agora, em toda a história do Supremo, nenhum ministro sofreu impeachment. Nos últimos anos, as discussões em torno dos mandatos vitalícios se acirraram. E há diversas iniciativas para tentar mudar a regra no Congresso. A principal, apresentada em 2015, é uma PEC para alterar o processo de escolha dos ministros e limitar em dez anos a permanência no cargo. Para os críticos, o longo mandato impede a renovação dos tribunais e fere os princípios democráticos. Já para os defensores da garantia constitucional, a rotatividade geraria instabilidade sobre a jurisprudência, além de deixar a instância máxima do judiciário à mercê de interesses políticos e econômicos. Ou seja, é um debate que não deve terminar tão cedo. Tá explicado. Não muito tempo atrás, a humanidade viveu um dos períodos mais sombrios da história. O Holocausto, que foi o extermínio de cerca de seis milhões de judeus na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Por volta de 1944, um advogado judeu polonês chamado Rafael Lenkin criou o termo genocídio para descrever a ofensiva nazista não só contra os judeus, como também homossexuais, ciganos e outras minorias. Em 1948, durante uma convenção da ONU, a palavra ganhou o cunho jurídico e passou a caracterizar a destruição intencional de uma comunidade ou de grupos da mesma nação, raça, etnia ou religião por meio de atos como assassinatos, ataques à integridade física ou mental das vítimas e a transferência de crianças à força de um grupo para outro. E assim, o genocídio passou a ser considerado um crime contra a humanidade. Muito antes do Holocausto, o mundo já havia registrado outros episódios. Entre eles, o genocídio congolês no século XIX, quando o rei da Bélgica, Leopoldo II, escravizou e provocou a morte de ao menos 10 milhões de pessoas na colônia que mantinha no Congo. No Brasil, o único caso de genocídio reconhecido por lei foi a chacina de índios e anomames por garimpeiros em Roraima, em 1993. A lei brasileira que trata sobre esse tipo de crime é de 1956 e estipula apenas pratos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Recentemente, críticos ao governo federal passaram a atribuir o termo genocida ao presidente Jair Bolsonaro por discordarem da forma de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Embora não haja consenso, boa parte dos especialistas na área do direito concorda que, de acordo com a lei, independentemente das ações do presidente, não houve a intenção de provocar as mais de 300 mil mortes registradas no país em decorrência da doença e que, por isso, a acusação de genocida não se aplicaria. Enquanto para alguns chamar o presidente de genocida é uma forma de liberdade de expressão, para outros trata-se de crime de calúnia e contra a lei de segurança nacional. Tá explicado! Um milhão de pessoas morando em Marte até 2050. Tá aí uma das metas mais ambiciosas do norte-americano Elon Musk, fundador da Tesla e da empresa de exploração espacial SpaceX. A espaçonave desenvolvida para fazer o transporte dos primeiros habitantes já está sendo testada. E, a princípio, os moradores viveriam em redomas de vidro como se fossem cidades construídas em ambientes controlados. Mas será que é possível viver em Marte como Musk planeja? Embora seja um projeto extremamente audacioso, difícil e que custaria bilhões de dólares para ser implementado, um grupo de astrônomos acredita que não é impossível. Em primeiro lugar, porque em Marte tem água. Ainda que se apresente em forma de gelo ou vapor, com mecanismos de elevação da pressão e da temperatura, seria possível obtê-la na forma líquida. A partir daí, os habitantes poderiam dar outro passo importante, a agricultura de subsistência. O solo de Marte tem minerais que, com as técnicas adequadas, permitiria a atividade. Embora seja um planeta gelado, com média anual em torno dos 60 graus abaixo de zero, as faixas de temperatura são compatíveis com as de algumas regiões mais frias da Terra. Sem contar que, nas redomas de vidro, os moradores viveriam sob temperaturas agradáveis. E, no início, a colônia dependeria de recursos da Terra. A importação de vários insumos, como a energia, seria indispensável. Apesar de todos esses desafios e do enorme investimento que tudo isso exigiria, o astrônomo Gustavo Porto de Mello, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz que, nas próximas décadas, o planeta vermelho já deve começar a receber seus primeiros habitantes. Marte é o melhor candidato a uma Terra 2.0, pelas suas semelhanças com a Terra. Isso pode acontecer, talvez, em 20 ou 30 anos. E existe também o interesse de sobrevivência, porque o nosso planeta, a nossa biosfera, ela é ameaçada por asteroides, super vulcanismos e outras ameaças. E existe também um desgaste natural da capacidade do planeta de manter vida. Então, no longo, longo prazo, o nosso futuro, como espécie, como biosfera, tem que estar no espaço. Apesar do otimismo, há especialistas que afirmam que a colonização de Marte vai levar bem mais do que algumas décadas para acontecer. Tá explicado? Até a próxima! Tá explicado! Tchau!